Música O desativador foi protegido novamente Uma bomba deve ser localizada e desativada Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora A bomba não foi localizada, prosseguir com desativação Vocês acharam uma bomba? O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi recuperado Tem um Hulk dentro da B, na parede do lado Da B Está a linha do meio lá Drone a todo vapor Drone a todo vapor Drone pronto Você deve recuperar o desativador Drone a todo vapor Aliados eliminaram as forças inimigas. Altyazı M.K.